Olha gente, outro caso aqui, no Vale do Rio Doce, na manhã dessa segunda-feira, isso foi registrado em manter uma violência à vítima de uma agressão e ameaças, foi o prefeito da cidade e quem vai falar com a gente ao vivo é o Sávio Scarabelli. Que situação, Sávio? Que situação, né Roberto? Esse caso foi registrado na manhã desta segunda-feira em uma rua do bairro Vila União. A informação da Polícia Militar é de que o prefeito de Mantena, João Rufino Sobrinho, do PSB, de 72 anos, estava caminhando por uma das ruas ali do bairro Vila União quando foi surpreendido por um motorista de 41 anos de idade que ao avistar a vítima desceu do veículo, foi em direção ao chefe do Executivo Municipal e deu um soco no prefeito. Ele fugiu logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito na MGC 381. Conforme os militares, esse homem confessou o crime e disse que pretendia matar o prefeito e outras pessoas que estariam em uma lista que ele disse que teria. A PM disse também que o suspeito apresentava sinais de transtorno mental. Ele foi detido, levado para um hospital da região e depois encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. A carteira de habilitação do suspeito estava suspensa e o carro dele não tinha a placa da frente. O caso segue em investigação. Eu volto com você, Roberto.